Música 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 Aqui é a feira da galinha aqui? Eu vou Ah, eu vim deira A feira de galinha tá fraca demais, só tem pouquinho galinha Aqui não é tudo galinha também, né? Eu vou botar duas Eu vou botar duas E aí Eu vou botar duas E aí E aí A gente vai chegar, mas não chega, né? Chega pra quarenta, né? Já peguei tudo isso aí. Vamos fazer isso aqui, né? . 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